Eu me vesti de cigana, pra cantar o sol Fisco e se deu cana, pra cantar o sol Ah que riso bacana, pra cantar o sol Virgem sangue sacana, pra cantar o sol Dança, 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 pra cantar o sol Ah que riso bacana, pra cantar o sol Dança, 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 pra cantar o sol Ah que riso bacana, pra cantar o sol Vem vestida, vence grana, pra cantar o sol Virgem sangue sacana, pra cantar o sol Vem vestida, vence grana, pra cantar o sol Vem vestida, vence grana, pra cantar o sol Dança, 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 pra cantar o sol Vem vestida, vence grana, pra cantar o sol Dança, 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 pra cantar o sol Vem vestida, vence grana, pra cantar o sol Fiz do meu corpo cabana Pra cantar o sol Fiz de um ano a semana Pra cantar o sol Fiz do amor por semana Pra cantar o sol Fui cigarra em cigana Pra cantar o sol Dançar, dançar, dançar Pra cantar o sol Fiz do meu corpo viana Pra cantar o sol Com tua mão que me chama Pra cantar o sol Fiz do meu corpo cabana Pra cantar o sol 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 Obrigado.